A viagem, a viagem, a viagem! Juani! Fai-te, 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 fai-te! Iepi! Espere-me morte, chefe, euza! Espere-me morr-se a lá, a mim, ô, dê! 2 metros ao dia, se vier, zora! Ai-me, ai-me morte! Ai-me morte! Doi-te banharia! Uuu! Doi-te banharia! A viagem, a viagem, a viagem! Estai a morrer aqui! Estai morre-te, dieu-te, fa-te, fai-te-te morre-te, dieu-te! Estai morre-te, dieu-te, fa-te! Pa, eu morre-te, nu ku viagem zorbe! Ter-ditë rini, këtu pini pafe, buf, așache! O i t'morë-te, djihe, i nai puna nda-te-i morre-te! E, ui, 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 ui-te! Pa, i ga-te, dai-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te! Ui, 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 ui! Vê-se, moro, brandado. Vê-se, moro, futo, brandado. Mille noizanado. Booningers. Oi, que tá.